na mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, AD, algodão doce, produtora Medeiro, áudios, imagens e carros de som, farmácia provida, mercado Queiroz, funerária central, placar, comunicação visual, painéis, adesivos, fachadas, ACM, letra caixa, telefone nove 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 cinco dois zero oito zero nove distribuidora e mercearia resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete. Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construções, Eclipse Net, assistência técnica, estúdio Cris Tavares, e bom, frangos assados todos os domingos. Casa das antenas, agora fazemos trabalho de cerca elétrica. Esta manhã o prefeito e também vereadores tiveram em várias obras na cidade, como você vai acompanhar nessa matéria, e uma delas foi aqui no CAPES, que tem agora a sede própria para atender aí as especialidades necessárias do município. Teve presente também para ver as obras em andamento e as obras que foram entregues à sociedade, também a nova gestão que estará assumindo dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e um. Nós, nessa matéria, vamos estar acompanhando todas as obras, os lugares onde o prefeito municipal Euclides Paixão passou, falou das obras, acompanhando a entrega e também as obras que continuam em andamento em nosso município. Veja as obras que foram entregues, então, pelo prefeito Euclides Paixão. Estamos entregando hoje um prédio novo, totalmente revitalizado, climatizado, com toda a mobília nova, com sistema de som novo, para que eles possam ter aí a continuidade das suas atividades. Prefeito, não só isso, mas várias outras obras hoje estão sendo visitadas e entregues para a população, né? Com certeza, nós temos várias obras, são vinte e uma obras que nós vamos estar visitando hoje, algumas sendo entregues, outras fazendo visita, porque está em andamento, está em reforma, como acabamos de estar aqui ao lado agora, na antiga creche Chapeuzinho Vermelho, que está passando por reforma, como nós vamos em outras. Algumas já concluídas, outras ficarão para ser concluídas no mandato do próximo prefeito eleito desta cidade, que vai comandar aqui o nosso destino por quatro anos. Desejo a ele boa sorte, no desenvolvimento e no trabalho do nosso município. Vamos encostar aí, vamos olhar para lá. Vamos lá, vamos lá, um, dois, três, e vamos lá. Quando a senhora colhia, quando a senhora chegava, vai junto e vamos lá, gente, é difícil, mas a gente consegue, vamos fazer, não me tiver nenhuma dúvida daquilo que é... Muito obrigado. O momento estamos na Escola Enedi, onde o diretor está falando, Lumpias, e o prefeito veio vistoriar a obra para fazer entrega nesse momento, secretária, vereadores, prefeito e vice-prefeito eleito para o ano de 2021. Começa o seu mandato vendo as obras que foram reformadas e também a que está... Então, vamos lá. Obrigado.